Salve, salve amigos, tudo bem? Espero que sim, Jova aqui. Hoje vamos falar de dois nomes especulados para reforçar o São Paulo o ano que vem, ok? Vamos falar também aí, tá uma ilustração de bolas para o Senna que eu vou te falar, hein? Não só para o Senna, mas para alguns jogadores do São Paulo aí, como Igor Vinícius, começou uma ilustração de bolas novamente para os jogadores meio que nojento, hein? Eu ainda, e não esqueci, cara, do título perdido lá em Córdoba, não, tá? E na minha opinião, Rogério jogou com a dupla de zaga de mentira dele, Léo e Diego Costa, isso fez a gente perder o título lá, tá? Porque você joga com uma zaga, zagueiro, zagueiro, igual jogou contra o Palmeiras aí, não tem, não tinha perdido para o Del Valle não, ok? Mas já já a gente comenta essa ilustração de bola, principalmente da imprensa, né? Rogério tem vários amigos na imprensa aí que adoram ilustrar, né? Pegar o paninho e dar aquela ilustrada legal nas bolas, né? Rapaz do céu, mano, já começou de novo por causa de um empate, um empate com o Palmeiras, começou a ilustração de bola já para o Senna, impressionante, hein? Galera, já peço para vocês de antemão aqui, deixa aquele CCC, curte, compartilha e comenta que é muito importante e já sabe, hein? Olha, os comentários estão aparecendo aos montes, tá? Se você ainda não é inscrito no canal e vem acompanhar os vídeos aqui, se inscreva, tá? Não corra o risco de estronar um Gandhi de um Cornélio, tá? Muito importante, ok? E o que faz você pensar que eu estou te traindo? Aí o Cornélio, ainda não sou inscrito nos canais do Jovem, então é isso aí, galera, tome cuidado, tá? Se resguarde e se inscreva no canal, não custa nada, é gratuito, beleza? Bom, vamos lá, galera, vamos lá que tem muita coisa para a gente falar aí, vamos deixar essa questão de reforços para mais para o final do vídeo, vamos falar aqui, né? Primeiramente do Felipe Alves, porque o Felipe Alves joga, esses últimos vídeos eu quis mais falar daquele árbitro nojento, aquele Flávio Rodrigues de Souza, né? Agora vamos falar do Felipe Alves, porque ele deu uma entrevista após o jogo, aproveitou, né? Uma atuação boa, que realmente ele fez uma atuação já para se autoendeusar, né? Já para mostrar que a torcida está sendo injusta cobrando ele. Senhor Felipe Alves aí, né? Que nunca ganhou nada na carreira, não sei o que ele fez para credenciar ele ser um titular de São Paulo, né? Hoje tudo bem, ele é melhor que o Jandrei, né? Mas não é a goleira altura do São Paulo, né? Mas fez uma partida boa contra o Flamengo, já estava se autoendeusando, né? Já começou a falar que a torcida se toma um gol, a torcida critica, e tralá, tralá, já mostrando, né? Mostrando um pouco de incômodo aí com as cobranças. Para mim, jogador que não aguenta a cobrança e veste a camisa, que não aguenta a cobrança, esse cara não pode vestir a camisa do São Paulo, tá? Não pode vestir a camisa do São Paulo. Para mim, o Felipe Alves, ele pode ser um reserva, assim como o Bosco era reserva do Rogério, lembra? Ele é um goleiro aí, né? Sua nota 5, que serve para ser um reserva, mas para ser titular de São Paulo, não. E outra coisa, mais humildade aí para o Felipe, ele não ganhou porra nenhuma, quando o São Paulo precisou dele na final lá, não pegou nada, tá? Então ele tem que dar uma baixada na bola dele, que sempre que ele joga, né? De a cada 10 jogos, ele joga dois bem, esses dois bem, ele vem falar de cobrança, né? Ele não está acostumado com a cobrança de times como o São Paulo, que o São Paulo é o maior time da carreira dele, né? Então ele não está acostumado com isso, né? Ou ele se acostuma ou ele pede para sair, porque aqui tem cobrança, assim, senhor, tá? E está por aí, porque, né? É um cara aí, pedido do Senne, né? O Senne gosta desses goleiros linha, né? Mas, enfim, ele tem que dar uma baixada de bola aí, meu amigo, não aguentou. Cobrança, pede para sair e cai fora, ok? Agora uma notícia ruim aqui, garão. Miranda, né? Teve uma lesão no ligamento aí e dificilmente volta esse ano aqui, né? Conhecendo aí a Caverna do Dragão do São Paulo, né? Dificilmente o Miranda joga, volta a jogar aí nesses últimos jogos. Estão falando aí num prazo de 15 dias. Eu garanto para vocês aqui, em 15 dias ele não volta. Em 15 dias ele não volta. Pode marcar aí. 15 dias? Vai lá, comecinho de novembro. Para mim ele não volta. Mas deixe a opinião de vocês nos comentários aí. Eu duvido que o Miranda volta a jogar esse ano aqui, se tratando aí da Caverna do Dragão, que é o nosso departamento médico, né? Comandados por ele! É o doutor Gelol! Mais melhoras para o Miranda, tá bom? Neves, né? O São Paulo deve exercer aí, né? A compra do Gabriel Neves, lembrando que ele pertence aos direitos federativos dele, pertence a ele e ao empresário dele, né? Então basta o São Paulo fazer um acerto com ambos aí para o Neves permanecer no São Paulo. Minha opinião, eu continuaria com o Neves, cara. Para mim ele é melhor, muito melhor que o Pabllo Maia. Tem uma boa marcação, tem uma boa saída de bola, tá? É um jogador aí que, para mim fez muita falta também lá em Córdoba, tá? Assim como os zagueiros, os zagueiros fizeram falta, para mim, Gabriel Neves também fez muita falta na decisão lá em Córdoba. Deixa a opinião de vocês. Vocês gostam do Neves? Acha que o São Paulo tem que contratar ele? Deixa aí nos comentários. Ok? Agora vamos falar aí, galera, da ilustração de bola, né? Da ilustração de bola, né? Espera aí, Sene. Sene vai mijar, né? Tá. Aí aparece aquele monte de papagaio. Não, não. Deixa que eu seguro. Ilustração de bola, pá. Eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Já voltaram a falar aí a mídia do grande trabalho do Sene após o empate contra o Palmeiras. É impressionante, cara. Não ganhamos nada na temporada. As duas finais que chegamos aí, né? São Paulo não rendeu nada nas decisões. E cá entre nós, né? Não é mais do que obrigação. Não foi mais do que obrigação chegar na final da Sul-Americana. Vide que não pegamos nenhum adversário à altura do São Paulo. Ok? Então não foi mais que obrigação chegar na decisão aí da Sul-Americana. Mas, enfim, já começou aquela ilustração de bola, do grande trabalho, do trabalho maravilhoso. Eu, sinceramente, não vi trabalho maravilhoso do Sene esse ano aqui, tá? Teve pré-temporada para trabalhar o time. Campeonato Brasileiro Horroroso do São Paulo aí. Nossa, a esperança é chegar em oitavo. Olha a esperança do São Paulino que se tornou chegar em oitavo, gente. É? Chegar em oitavo, se tornou a esperança do São Paulino. Então, meu amigo, na boa, tá? Ano, para mim, pífio. E mesmo se chegar no oitavo lugar, que dá uma vaga para uma pré-Libertadores, entenda bem, pré-Libertadores, para mim, o ano vai continuar uma grande de uma merda, tá? Mas deixo a opinião de vocês aí, que é muito importante, tá? Galera, seguinte, dois nomes aí que estão sendo bem falados, especulados, né? Essa semana é o nome do Ganso, vocês já escutaram, né? E do Fernando Sobral. Vamos lá. Ganso. Você acha que ele jogaria com o Senna e Jovan? Não. Não é o tipo de jogador que agrada o Rogério. Porque o Rogério gosta daqueles, né? Aqueles meias bem dinaminquinhos, né? Aqueles meias bem dinâmicos, igual o Igor Gomes, né? Aquele urso do... Aquele urso do pica-pau que fica correndo para lá e para cá, não marca ninguém, né? Só fica ciscando para lá e para cá. É o tipo de meia que o Rogério gosta. O Ganso não é assim, cara. O Ganso é um cara de contenção de jogo, né? Aquele cara que pisa na bola e o cara do passe, né? O Ganso é o tipo de camisa 10, né? Aqueles típicos camisa 10 antigos que a gente dificilmente hoje vê no futebol. Esse cara... O Ganso, para mim, não jogaria com o Rogério, gente. Eu acho que o Rogério não pediu ele, tá? Se tiver algo realmente concreto, uma conversa com o Ganso, é entre a diretoria e o próprio jogador Ganso. Mas sabe o que pode acontecer? Se a diretoria trazer ele, pode acontecer o que está acontecendo com o Bustos, que não teve o carimbo do Senne, né? Não teve o carimbo de Pardal de Senne. E vocês vão ver que... Vocês estão vendo com o Bustos no pisa em campo, né? Mesma coisa, para mim, pode acontecer com o Ganso aí, né? Então, cara, sinceramente, eu acho que o Ganso não vem. Jova, mas para você, ele jogaria nesse time de São Paulo? Jogaria. Porque a gente não tem jogador com qualidade, com inteligência, igual o Ganso tem. Nesse elenco de São Paulo, não temos. Jogador de meio campo inteligente, com qualidade do passe, igual o Ganso, a gente não tem. Só que uma observação aqui, tá? Precisa de jogadores rápidos do lado do Ganso. No Fluminense, lá, eles têm o Arias, que é um jogador rápido. Meio que complementa, né? O Ganso é aquele cara de inteligência, né? Toque de bola, de cadência, e o Arias de velocidade. A gente não tem esse jogador ainda, precisa trazer. Ok? O outro nome que estão se falando aí é do Sobral. O que você acha do Sobral, Jova? Cara, vamos lá. O Sobral, para mim, é mais jogador do que Pablo Maia e Rodrigo Nestor. Mais jogador. Tá? Mas não é jogador dos sonhos. Seria jogador para compor elenco. Tá? E eu, na minha opinião, galera, na minha opinião, o São Paulo tem que focar em duas coisas. Tá? Primeiro, fazer uma limpa, dispensar um seis. Logo, logo, quando o São Paulo conseguir os seus 44, 45 pontos, a gente vai vir aqui com a lista de dispensa. Tá? A gente vai fazer um vídeo sobre lista de dispensa. São Paulo se livrar de cinco, seis jogadores, abrir um espaço, dar uma baixada na folha, aí atacar, tentar trazer dois jogadores diferentes. Tá? Diferentes. Um velocista e um camisa 10. Diferentes. Não, um estilo Sobral. Né? Não acho ele ruim de bola, Sobral. Tá? Mas não acho que é jogador que chega para resolver. Ele nem é titular absoluto do Ceará. Tá? Então, eu traria no máximo uns dois, três jogadores. A gente não pode esquecer do goleiro e titular também. Então, tem que ser três. Um velocista, um meia e um goleiro. Ok? E se mandar o Reinaldo embora, sobe alguém da base. Sobe um da base lá. Deixa o Herto mais um da base. Né? Lembrando que para a direita, para mim o Rafinha tem que sair, você tem o Natan, que vai voltar de empréstimo do Curitiba, que é muito bom. Você tem o Moreira, né? E renovar com essa praga de Igor Vinícius, até dois mil... Igor Vinícius até dois mil e vinte e cinco. Meu Jesus Cristo. Tem gente que já começou também daquelas ilustradinhas de bola, né? No Igor Vinícius por conta do jogo do Palmeiras. Gente, pelo amor de Deus, né? O Igor Vinícius, de cada dez jogos, ele vai jogar um ou dois jogos no máximo bem. Os outros oito jogos, péssimo. Né? Enfim. Então, se eu sou São Paulo, eu vou atrás de três jogadores diferentes. Um goleiro, um velocista e um meia, tá? E, logicamente, seis, sete jogadores desse elenco, eu deixava... Então, se está com o contrato vencendo, eu deixaria ir embora. Eu tentaria segurar o Luizão, ao invés do Igor Gomes. Eu estou vendo muita especulação que o São Paulo está tentando renovar com o Igor Gomes. Com o Luizão, né? Deveria ser o contrário. Fazer uma força para renovar com o Luizão, não com o Igor Gomes. Porque o Luizão, cara, eu tenho certeza que ele vai ser um grande zagueiro. Igor Gomes é isso daí. Não vai passar disso. É esse jogador que a gente está vendo. Vocês entenderam? Já está quatro anos o São Paulo ainda profissional. É isso aí. Luizão, não. Tem tudo para ser um grande zagueiro. Esse, esse eu tentaria segurar. Tá bom? Os demais aí que estão com o contrato serrando, rua, vai embora e sejam felizes. Vai embora e sejam felizes. Minha opinião, tá? Muito importante também saber a opinião de vocês. Só que, cara, esses jogadores aí, né, teriam que ser de caras diferentes, cara. Um velocista estilo Michael, ex-Flamengo, São Paulino, por sinal. Esse tipo de jogador que para mim chegaria para resolver, para ser titular, né? Cara diferente, diferenciado, velho. Não adianta também trazer jogador por trazer. Se for para trazer jogador meia boca, sobe da base, cara. Aliás, o próprio presidente pregava isso antes de se tornar presidente de São Paulo, Júlio Casari, né? Ou vai trazer algum, ou vai trazer jogador diferente, ou vai aproveitar a base. É a minha opinião. Ou você traz jogador diferente que vai chegar, vai, vai chegar para vestir a camisa titular. Se bem que é complicado também falar de vestir a camisa titular com o Rogério aí, né? O Rogério tem uma queda para o jogador ruim, velho. Que é impressionante. É impressionante. Vídeo Arrascaeta nos tempos de Flamengo, lá que era banco com ele, né? Boa parte dele lá foi banco no Flamengo, Arrascaeta, né? Então, a gente sabe que ele prefere o jogador tático, né? Aquele jogador que faz aquilo que ele pede, a bendita recomposição, do que um jogador diferenciado tecnicamente, né? Infelizmente, esse eu sei. Mais uma vez aqui, já peço para vocês, deixa aquele triple C, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal para não se tornar um grande do Cornel, hein? Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, tá bom? Tamo junto, é nóis. Salve, salve o...